Por enquanto, silêncio absoluto sobre quem avança para a corrida às regionais do próximo ano. Do encontro com os dirigentes do PS, saiu apenas a data do anúncio. Considerando a emergência e a atenção suscitada pela campanha de esclarecimento destinada à eleição do novo líder nacional do partido e a realização nos primeiros dias de setembro do Congresso Nacional, o Secretariado Regional decidiu convocar a Comissão Regional, órgão máximo entre congressos do PS na região, para logo após a conclusão desse processo nacional, proceder à indicação pública do candidato do PS Açores à presidência do Governo nas próximas eleições regionais de 2012. Em fevereiro, a recandidatura de Carlos César chegou a ser apontada como hipótese. A confirmar-se, César entraria na corrida a um quinto mandato. Mas há outros nomes que reúnem condições como Vasco Cordeiro, José Contente e Sérgio Ávila. No panorama nacional, as atenções voltam-se para as eleições do partido o PS Açores quer criar uma delegação para, ao escutar, se alinham com António José Seguro ou com Francisco Assis. Importa, pois, entre outros casos, conhecer as suas posições sobre aspectos da interpretação que relevam para a execução do Memorando de Entendimento com a Troika, sobre a revisão constitucional, se e quando ela tiver lugar, sobre a salvaguarda de enquadramentos atuais, como o do Estatuto Político-Administrativo da região e a Lei de Finanças Regionais, sobre as atuais competências do Estado nos Açores, seja na gestão aeroportuária, seja no serviço público de rádio e televisão. Os socialistas açorianos falam de um novo impulso para o partido. Isto depois de admitirem que os últimos resultados eleitorais espelham um julgamento negativo à governação nacional.